Os passeios de tirolesa no estádio do Mineirão foram suspensos depois que uma adolescente caiu. O vídeo do acidente foi divulgado hoje pelo pai da menina. A Nesh Castro tem as informações pra gente. Nesh, como ela está? Ela se machucou? O que o pai disse sobre o acidente? E também o estádio. Conta pra gente. Ela teve escoriações no tórax, perna, braço e abdômen, Carol. Foi levada para o Hospital João 23, atendida e logo em seguida liberada. Pelas redes sociais, o pai dela, o comentarista Lê Oliveira, da adolescente de 14 anos, comentou que ficou muito chateado com a situação, mas comemorou o fato dela não ter tido nada grave. Ela passou ali por cima da cadeira do anel superior do estádio e no começo da descida ela cai. Mas, felizmente, nada grave. Em nota, a perícia esteve no local e identificou uma falha humana na operação e o Mineirão suspendeu imediatamente a tirolesa do estabelecimento. Boa noite. Que susto, hein, Néstor? Ainda bem que nada mais grave aconteceu com a adolescente, né? E a gente espera que isso aí seja apurado realmente. Obrigada, ótima noite pra você. Vamos conferir...